Como encontrar um amor? Será que de fato ainda existe amor? O amor serve pra quê? Afinal de contas, se eu só sofro, todas as pessoas que eu me entrego me fazem mal, me chateiam, aonde isso vai parar? Em que a gente acredita? São coisas que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais. E acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Mas olha que interessante, por mais que a gente não acredite, mais no amor, né? Ou quando a gente passa por alguma coisa do tipo, a gente não acredita mais no amor, no fundo a gente sente que vai chegar a nossa hora e que as coisas vão acontecer e é o que a gente deseja, porque no final das contas, todo mundo, ou uma grande parte das pessoas, quer encontrar um amor puro e verdadeiro, viver esse lado da vida, construir sua própria família. Pois bem, meu nome é Letícia Secato, seja muito bem-vindo ao meu canal, estou aqui em Pedra Azul passando o final de semana com o Marcos, que é o meu namorado, nós completamos dois anos amanhã, e aí a gente veio passar um fim de semana muito gostoso. E aí esse número de mensagens aumentou, por quê? Porque eu estou vivendo um final de semana feliz, graças a Deus, e não é só no telefone, porque muitas das coisas acontecem hoje em dia só nas redes sociais e não na vida real. Mas eu estou vivendo um final de semana feliz hoje, na minha vida, com o Marcos, porém eu também já fui a pessoa que desacreditou, assim, sabe? Por muito tempo, inclusive. Mas tem alguns pontos que eu acho legal a gente conversar, pra você que está passando por isso, de tipo assim, não acreditar mais em pode ser alguma no amor, porque já sofreu muito. Alguns pontos são bem interessantes da gente parar e refletir. O primeiro deles é, será que ainda existe amor? Sim. Essa é uma resposta, assim, que eu não tenho dúvidas. Existe amor porque você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, porque você ainda tem um ponto de esperança, sabe? E você é a prova viva de que ainda existe amor, porque você quer viver esse amor puro e verdadeiro. Então sim, ainda existe amor. O ponto é que quando a gente olha pro outro, tipo, ai, todo mundo tem alguém, menos eu, né? A gente começa com essa comparação louca, é que a gente não vive a vida do outro na realidade dos fatos, sabe? Acho que esse é o ponto. A gente fica vendo só a coisa, a parte bonita, a parte linda, e existe sim a parte bonita, a parte linda de tudo. Eu sou exemplo disso. Eu vivo um relacionamento muito bom, muito saudável, muito verdadeiro e respeitoso. Mas não significa que tudo que você está vendo é o que é. Então o primeiro ponto é não se compare, não compare sua vida com a vida do outro por conta de um Instagram. Por que eu estou falando isso? Porque nós nascemos para viver em tribo, então a gente vai querer sim encontrar um amor. Isso é muito natural, principalmente porque a idade vai passando. Quando a gente é mais novo, a gente é mais vida louca, né? Digamos assim. Então a gente curte um pouco mais esse lance da soterice. A gente vai envelhecendo, gente. Na maioria, tá? Claro que não é todo mundo. Estou aqui fazendo minha maquiagem, nem que eu estou fazendo direito porque eu não trouxe espelho. Mas a maioria começa a querer uma coisa mais robusta, digamos assim. Só que aí, quando você entra nesse momento da vida de muita decepção e ao mesmo tempo se comparando ou vendo muita rede social, o que pode acontecer? Você criar uma expectativa no outro além do que você deveria criar, tá? Vou te explicar. Você vê lá a família Margarina, aquela coisa linda. Nossa, o amor existe para todo mundo, menos para mim, né? Já conheci um monte de gente. Gente, tem um monte de bicho aqui, tá? Eu estou no meio do mar. Já conheci um monte de gente. Não dá certo, mas no próximo que eu conhecer eu vou casar. Eu falava muito isso, né? Só quebrava a cara. E aí o que você faz? Conhece uma pessoa que ela dá todos os sinais de que não nasceu para você, porque ela pode ter nascido para outra pessoa, mas ela não nasceu para você, dentro do seu princípio, dentro do seu propósito. Mas você resolve investir nela. Por quê? Porque você quer fazer de tudo para dar certo. E aí, amiga, vem a frustração. Por quê? Porque você começa a ignorar os fatos, você começa a se moldar para caber em alguém, tá? Que você já percebeu o quê? Já percebeu e não percebeu ao mesmo tempo, né? Porque você fica se enganando. E você começa a achar que você merece menos do que você realmente merece. Aí você coloca toda a sua expectativa naquele carinha. E daqui, não vou nem dizer um mês, uma, duas semanas, porque você está intensa ali, você está entregue, você quebra a cara. E aí, acumula, vira aquela bola de neve louca. E você entra no quê? Na frustração e vai me mandar mensagem, falando que não acredita mais no amor. Ok, Letícia, entendi. Me identifico, mas o que eu faço? Cara, primeiro, aceita esse sentimento de que você quer constituir a sua família. Aceita, não é vergonha nenhuma, tá? Não é vergonha dizer, ai meu Deus, eu já estou me sentindo mal sozinha. Não significa que você é uma pessoa infeliz, significa que você quer viver um outro mood. A vida foi feita para a gente viver todos os moods. Eu sempre falo isso, né? Quando as pessoas me perguntam assim, você quer ser mãe? Cara, eu nunca fui muito a vibe de ser mãe, mas eu acho que a vida foi feita para viver todos os moods. Então, eu também quero passar por isso. Então, é natural você querer constituir a sua família. Eu preciso de tocar uma botox. É natural você querer alguém. Então, aceita esse sentimento. Aceitou esse sentimento? Começa a fazer escolhas inteligentes. Que escolhas são essas? Sei que eu quero constituir a minha família, sei que eu quero casar, que eu quero, sabe, viver essa vibe. E eu sei também que eu sou uma mulher incrível, beleza? Então, eu não vou aceitar qualquer um. Eu não vou me abrir para qualquer um. Você tem que entender os moods da sua vida. E é muito complexo a gente entrar nesse assunto como mulheres, porque parece que eu estou falando, tipo assim, ah, não se entrega não. Ou, ah, a Letícia Secato está falando que não é para eu me abrir para qualquer um porque eu vou ficar mal falada. Não é nada disso, amiga, não é nada disso. É sobreviver o seu propósito. Então, assim, tem uma fase da vida que a gente está mais da pegação. Aí você vai na balada, conhece um boy, ou, sei lá, vai fazer uma trip, conhece um boy, se entrega para ele naquela noite e no outro dia a vida que segue. Tranquilo. Se isso não te faz sofrer no dia seguinte, tranquilo. Agora, se você está no propósito da sua vida, de que você quer uma coisa mais robusta, provavelmente uma noite só não vai te satisfazer. E não é que você vai ficar rodada, mal falada, que se dane que as pessoas vão pensar. É que você vai se frustrar no dia seguinte, vai esperar que o cara te entregue muito mais do que ele tem a te oferecer. Por isso que eu estou falando, qual é o seu propósito do momento? Se o seu propósito do momento é encontrar alguém, não se entrega para qualquer um, porque você vai sofrer e você vai colocar uma expectativa em cima daquele cara que ele está ali só para curtir. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando eu entrei nesse mood de, cara, quero viver uma parada robusta, eu parei de dar bola para qualquer um, sabe? Eu me conectei comigo mesma, eu entendi quem eu era, eu vi que eu era um mulherão, sabe? Que eu tinha muito a somar na vida de alguém, então eu não ia me entregar para qualquer um. Então, assim, conhecer um carinha, perceber que ele não está na mesma vibe que você, meu amor, não tenta bancar a psicóloga, a milagrosa, achando que o cara vai virar uma chave e vocês vão ter uma história linda. Pode acontecer? Pode, mas é um em um milhão, sabe? Então, assim, eu não perderia tempo com babacas, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não ache que você vai virar a esquina da sua casa e vai encontrar o amor da sua vida. Não. Entra num processo aí de oração, seja lá qual é a sua crença, mas entra num processo aí de oração para que Deus mostre da forma correta o caminho e te dê sabedoria para tomar as atitudes certas, as escolhas certas, os locais certos. Claro que você não vai ficar dentro da sua casa presa esperando o príncipe encantado, não é sobre isso, mas é sobre fé mesmo, né? Então, eu conto que, conto muito isso, que antes de eu conhecer o Marcos, eu ajoelhava no chão e eu rezava a Deus para que me mostrasse a pessoa certa. E o Marcos apareceu. Aí ele disse, não, você acredita que o Marcos é o seu príncipe encantado? Eu acredito que o Marcos é o meu príncipe encantado enquanto a gente dá certo. Se em algum momento a gente não der certo, sentar, conversar, tentar de tudo e não der certo, ok, vida que segue, mas nesse momento, sim, eu acredito nisso. E aí entra esse lance do amor próprio, de saber viver por si só, de ter uma independência, porque quando você tem uma independência, você está com o outro por amor. Não é por carência, não é por desespero, não é por necessidade, entende? E aí, para fechar esse vídeo, eu acho que um bate-papo assim de amigas mesmo que eu estou tendo com vocês nessa manhã, a dica de milhões, que para mim faz toda a diferença. Espera aí que vai passar um carro de som. Nem sabia que tinha carro de som na floresta. Para você que está sofrendo, que é difícil mesmo, né, gente? Nossa, e bate uma solidão às vezes. Mas o meu conselho master para você é para de trazer negatividade para a sua vida através de frases que você fala o tempo todo e repete o tempo inteiro. Do tipo, igual eu iniciei o vídeo, o amor não é para mim, não existe amor, eu vou morrer sozinha, nenhum homem presta. Eram coisas que eu falava e eu não prosperava, cara. Tudo que você emite, eu acredito muito nisso. Tudo que você emite para você, assim, de palavras, você está trazendo de volta porque é o que você está reforçando. Sabe aquela coisa da profetização? Que eu falo sempre lá no Instagram. Acorda, profetiza o seu dia, profetiza coisas boas, fala sobre você no espelho. É a mesma coisa, a mesma coisa. Começa, ai, minha sombra está lá na mala. Começa a mudar a sua fala, sabe? Começa a falar, os homens prestam, eu vou encontrar um amor, eu vou ter um casamento próspero, eu vou constituir a minha família, eu sei que o amor é para mim, eu mereço o melhor, eu aceito o melhor e eu sei que isso vai acontecer no momento certo. Crie esse mantra para você. Se você quiser escrever essas frases no seu planner, nas suas metas de 2023, 2023 está chegando, eu vou trazer um vídeo legal de metas. Coloca isso como meta da sua vida, sabe? Profetiza coisas boas para você, porque eu sei que você merece e eu sei que você está dolorida nesse momento, mas tudo isso vai passar, amiga. começa a enxergar por outro ângulo, começa a entender esse momento que você está vivendo, assim, de questionamento, sabe? Como um momento de aprendizada, que você está se preparando para conhecer o amor da sua vida. Eu acredito muito nisso. Tudo vai vir na hora certa. Então, profetiza sempre o melhor para você. Para de trazer essa negatividade toda. Meu gloss está lá na bolsa, né? Poxa vida. Queria passar o bosse para vocês verem. Para de trazer essa negatividade toda para você e começa a pensar positivo e a falar coisas para o universo. Positivas sobre o seu relacionamento que você nem tem ainda, mas que você vai ter e vai ser próspero. Juro. Tenta isso e depois me conta, tá bom? Beijo, amiga. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. Pode abrir seu coração nos comentários que eu te ajudo e também vamos lá para o Instagram, tá bom? Tchau! Tchau!